Porque o número de atropelamentos aumentou bastante em Cascavel esse ano. O crescimento foi de quase 50%. É um dado preocupante, tanto para quem dirige, como para quem está pelas ruas por aí como pedestre. Vamos ver? Atravessar as ruas de Cascavel é uma situação complicada. Dificilmente os motoristas param para dar a vez aos pedestres. A coordenadora de educação de trânsito comenta que por aqui não há esse hábito e que ainda é necessário um trabalho intenso com os motoristas da cidade. O código de trânsito é bem claro. Os motorizados são responsáveis pelos não motorizados, os maiores pelos menores e todos são responsáveis pela segurança do pedestre. É isso que a gente tem que pregar. Não só porque está na lei, mas porque o pedestre é mais vulnerável, é a parte mais frágil do trânsito. Prova que está faltando respeito é o aumento no número de casos de pessoas atropeladas. No ano passado, foram 60. Esse ano, nos primeiros seis meses, já chegamos a 88. Nessas estatísticas, está um homem de 48 anos que foi atropelado depois que desceu de um ônibus. Ao atravessar a rua, ele foi atingido por outro veículo que seguia pela Avenida Piquiri, na região norte. No mesmo dia, uma senhora de 64 anos foi atropelada na rua Belém. E já na semana passada, outro caso, um homem de 33 anos. Nessa situação, o motorista nem prestou atendimento e fugiu. Pessoas que circulavam por ali que chamaram o socorro. Nem sempre a vítima vai contar com a regra de trânsito que ela vai pisar numa faixa de segurança e o veículo vai parar imediatamente. Falta de respeito e, principalmente, falta de atenção. É isso que tem sido registrado com frequência no trânsito de Cascavel. Viu um pedestre na faixa pare? Deixe a pressa, deixe para depois. E o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas não veem o pedestre, porque elas estão tão distraídas, ou utilizando o celular, ou olhando outra coisa no trânsito, que elas nem veem o pedestre. Quando vê, já passou. Então, a gente tem que estar 100% atento ao trânsito. É claro, os motoristas precisam redobrar a atenção, mas você, como pedestre, não vá se arriscar, tá? Não vá atravessar a rua sem olhar, sem prestar atenção, porque você é a parte mais frágil do trânsito. Então, redobre seus cuidados, olhe para todo lado, esqueça um pouquinho o seu celular quando você estiver andando, porque, caso contrário, você pode entrar para essa triste estatística do trânsito de Cascavel.